Na solidão do quarto Eu sempre deixarei você ver como está meu coração Eu sempre te ouvirei e sempre te farei minha paixão Nunca acreditei quando disse que tudo entre nós uniu Pois o amor só se acaba se ele nunca resistiu Somos vencedores Desde o dia em que dissemos sim Somos vencedores Pois Deus nunca deixará ter fim Na solidão do quarto Eu sinto o gosto amado de ferro Eu sei que estás lá fora no sol nas árvores no céu Eu sempre deixarei você ver como está meu coração Eu sempre te ouvirei e sempre te farei minha paixão Nunca acreditei quando disse que tudo entre nós uniu Pois o amor só se acaba se ele nunca resistiu Somos vencedores Somos vencedores Desde o dia em que dissemos sim Somos vencedores Pois Deus nunca deixará ter fim Somos vencedores Desde o dia em que dissemos sim Desde o dia em que dissemos sim Somos vencedores Somos vencedores Pois Deus nunca deixará ter fim Somos vencedores Somos vencedores Desde o dia em que dissemos sim Somos vencedores 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 Obrigado.